Tudo começou com uma ligação anônima até a central da Polícia Militar do 25º Batalhão, informando que uma casa, neste bairro que fica às margens da rodovia PR 580, em frente ao Parque Javuticabeiras, três homens armados teria rendido uma família e estaria mantendo eles como refém. O efetivo foi direcionado para o local quando descobriram que o crime de roubo não estava ocorrendo, porém encontraram dentro do quintal da casa uma caminhoneta suspeita. Então, através de denúncia anônima, relatando que estaria ocorrendo um roubo dentro da residência, sendo que as vítimas estariam sendo feitas refém dentro da casa, foi deslocado as viaturas até o local e feito a progressão tática ali, conforme determinado. Adentrado a residência foi constatado que não havia ninguém, sendo constatado efetivamente que era um trote, e na varredura inicial ali, para averiguar que não haveria ninguém dentro da residência ou dos veículos, foi constatado que um dos carros estava preparado para o contrabando. Além de, numa verificação mais minuciosa ali, foi localizado um rádio escondido dentro da caminhonete, dentro da frequência utilizada pela polícia militar. Logo após os policiais encontraram o veículo sem os forros e apenas o banco do motorista, realizavam o documento de apreensão do mesmo, quando dois homens se apresentaram aos policiais como proprietário do veículo e da residência. Diante disso ali a gente começou a fazer a documentação pertinente, começou a fazer as buscas pertinentes, até para tentar localizar se o veículo não seria proveniente de roubo ou furto. E nesse momento chegou ali duas pessoas, se identificaram como proprietário da residência e o proprietário da caminhonete. Diante dos fotos foi dada a voz de prisão, encaminhados os dois para a sede do 25º, bem como a caminhonete, sendo localizado dentro da caminhonete além de um dispositivo de GPS, botões ali que seriam utilizados para fumaça e estrobo, uma luz estroboscópica ali que é similar a utilizada pelas forças de segurança. Então foi feito o boletim informado da Polícia Federal e dado para o seguimento necessário. Os dois suspeitos que foram encaminhados com esta caminhoneta para o 25º Batalhão da Polícia Militar aqui de Humarama, eles já foram liberados. A informação é que eles já possuem antecedentes por esta prática de contrabando e descaminho aqui na nossa região. Então conforme informado a Polícia Federal, um crime de telecomunicações ali, o delegado informou que deveria ser autuado ambos e liberado para posterior, para o seguimento do inquérito deles. Agora quanto a caminhoneta, algum registro de furto, roubo, há essa informação? A polícia ainda está checando? Até onde a gente pode verificar pelos dados iniciais, não tem nenhum alerta, né? Vai ser encaminhada agora a Polícia Federal devido ao rádio comunicador e pelos indícios ali de utilização para contrabando. A Polícia Federal vai fazer uma perícia, obviamente, para verificar se não tem nenhum sinal adulterado com mais profundidade. Vai ser também checado a informação dos dois, vocês já contam com antecedentes aí, até mesmo nesse próprio descaminho, né? Sim, ambos são conhecidos já do meio policial, né? Justamente por essa prática até, e agora cabe à Polícia Federal dar o prosseguimento. E aí Legenda Adriana Zanotto